Música Salve, salve rapaziada, beleza? Houser trazendo mais um vídeo pra vocês e galera Vem trazer uma dica legal aqui de Final Fantasy 7 Remake Onde você pode upar o seu personagem Bem mais rápido, né? Chegar no nível 50 Logo que é o máximo, tá? Então chegando aqui no capítulo 16, galera O Shadley montou aqui um simulador Neste capítulo, tá? Que ele vai te ajudar a desenvolver O seu personagem Então você vai conseguir evoluir Bem mais rápido Esse aqui é o melhor lugar que eu achei até o momento Eu tenho aqui duas matérias Que eu já peguei aqui mesmo Que é a de experiência Uma experiência bem mais rápido E também Aqui na Tifa Eu coloquei a matéria de dinheiro Tá? Que também adquiri aqui Desta mesmo Então vamos lá É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Que eu tô no nível 37, tá? Tô no nível 37 E a gente entrando aqui no simulador Aqui vão estar... Vão estar as lutas, tá? Que você... Vai fazendo Você vai ganhar alguns braceletos aqui E essas duas matérias, tá? Que é a de dinheiro E a de experiência Então você vai adquirir mais dinheiro E mais experiência, tá? Então você vai selecionar a última Vem aqui nos personagens Paga os 400 pila aqui Pra você lutar com... Contra os caras, beleza? São 5 rounds que você vai ter Pra matar esses inimigos aí E você vai estar passando aí... É... Cada luta completa com 5 rounds Você vai... Vai avançar um nível Aproximadamente aí Uns 8 mil de... De experiência Você vai estar ganhando O... Pro luta completa, tá? Então vamos lá Vem esse primeiro personagenzinho aí Se arregaça ele na espada monstra Agora vem aqui a segunda batalha Que são com esses carinhas chatos pra caramba Esses dois aqui eles morrem fácil Mas aquele... Do roxinho ali do... Que tava no meio Ele demora bem mais Tá? Então eu dei uma editada legal aí no vídeo Pra... Não ficar tão longo Tá bom? Aí já subiu de nível Vem ver se não tem 8 ali da Tifa Vocês podem ver que é bem demorado Não saiu quase exatamente nada de life dele Maravilha, vamos aqui já pro terceiro round Que delícia são esses cachorrão aí, ó Se você tiver aquela matéria... A enemy skill, né? Que é aquela matéria de... Você roubar os ataques dos inimigos Você pode usar ela que ajuda bastante Tá? E se você também tiver adquirido Essa também A aura... Aura glacial Você fica com aquela aura ali de gelo ali Dando... É... Dando no inimigo, né? E você senta espadado aí Arregaça mais rápido esses caras Aí, ó Aura glacial Senta esses cachorros aqui, mano Porque aí depois só fica o grandão lá E vocês conseguem matar de boa Porque senão eles ficam atrapalhando E esse cachorrão aqui também é meio demoradinho, hein? Mas... Eu tô arregaçando ele aqui, mano O Kijin também vai Beleza, vamos aí pra... Quarta batalha Que é o robô aqui Esses... Esses carrapatas aqui, ó Pegar suas carrapatas aqui, primeirão também Mesmo esquema Ó, mete uma aura Aura glacial Pode chegar perto no cara O cara já... O cara já vai tomando os danos ali Ó, falei que era um carrapato O bicho bruda, mano, ali, ó Vai lá dar umas porradas pra ajudar Um catifo agora Um robyu aqui Esse aqui, esse... Esse round aqui é fácil de boa Esse robôzão aqui é... É fácil de matar Olha, subiu de nível E vamos aí pra última luta, galera Então é só chegar aqui, ó Primeiro mata esse robôzão, mano É melhor matar ele primeiro Porque ele tem muito movimento Então ele fica te atropelando Lá na hora que você vai começar A bater no outro cara lá Ele vem com tudo ali E aí você não tem muita chance De ficar batendo Você vem aqui e arregaça ele primeiro E por último deixa o outro, ó lá E já era Aí destruiu, já era Musiquinha de vitória clássica Monstro aí Aí seria dois mil ainda de... De dinheiro Aí você volta aqui E vai sempre lutando nesse último aqui Que é... Vai te ajudar bastante a você... A subir de nível Beleza, tá aí, ó Tô no 38, ó Já encheu bem A próxima luta que você fizer Vai pro 39 E assim por diante Beleza, galera? Quem gostou, compartilha Se inscreve no canal aí Deixa aquele like monstro aí E até o próximo vídeo Falou e valeu